Câmara dos Deputados rejeita mudanças no sistema eleitoral brasileiro e adia decisão sobre o fim das coligações partidárias. Hoje, os parlamentares tentam aprovar outros pontos da reforma política, como a criação de um fundo público para o financiamento de campanhas. Professor Vila, bom dia. Bom dia como esperado. Nem isso daqui nem pode chamar de reforma eleitoral, nem de nada. É um remendo. Fizeram um remendinho tal qual nós anunciamos, não é fazer profecia do passado aqui. Há semanas que não ia acontecer nada. Toda aquela discussão é muito barulho para nada. Ou seja, provavelmente vai ter mesmo a cláusula de desempenho, né? Vamos ver se ela fica, porque é baixíssima, 1,5% dos votos em todo o país e tal. Que diminui muito pouco a representação dos partidos políticos na Câmara dos Deputados, por exemplo. E o fim das coligações. E vai ficar nisso. O resto, tudo conversa fiada. Teremos os mesmos candidatos. Ah, vai ser uma frustração. A única reforma é que virão novos parentes. Novos parentes. Esse é o lado positivo. Ver os filhos, os netos. Novos nomes com os mesmos sobrenomes. Com os mesmos sobrenomes. E alguém imagina... É verdade, em 2018 vai ser uma enorme decepção. Já tenho cantado... Não espere que vai ser um novo Congresso. Vai ser igual a esse. Um pouquinho pior, ou um pouquinho melhor. Mas, em essência, a mesma porcaria.